Olá, muita gente no Brasil gostaria de gravar uma música de sucesso com a drag, a cantora, drag ou cantor, como queiram, Pablo Vittar. Mas o padre católico Reginaldo Manzotti não quer. Em entrevista ao TV Fama, ele voltou a causar ao dizer que ele não pretende fazer nenhuma parceria com a drag queen Pablo Vittar e revelou o motivo. Tenho o maior respeito com o público LGBT, mas não faria com Pablo Vittar. Eu acredito que eu ia estar causando, agredindo a fé de algumas pessoas e estaria sendo motivo de discorda para o meu rebanho. Eu pouparia de fazer essa investida porque eu acho que o povo não está preparado para isso. E por mais que eu estivesse numa atitude de acolhimento, poderia ser motivo de escândalo. O padre, na verdade, já quer se livrar de vários escândalos, apesar de já ter feito parcerias com vários cantores, Simone Simaria, Tiaguinho, entre outros, já agavaram com o padre. Mas no início do ano, ele se envolveu numa suposta gravidez com uma fiel da igreja de 21 anos e chocou muitos seguidores. Essa história já está esclarecida, já está resolvida, mas o padre não quer nem cogita se envolver em outro escândalo. Realmente, o padre diz que aceita os gays, a turma LGBT na igreja e sempre os acolhe, sempre acredita na sua fé, mas sabe que gravar uma música ao lado de Pablo Vittar chamaria muito a atenção. E muita gente, muitas pessoas do seu rebanho poderiam não entender um pouco o desenrolar dessa parceria e poderia causar algum tipo de constrangimento, de debate, de euforia. Muitos poderiam não entender essa parceria. E você, acha que ficaria bem uma música de Pablo Vittar com o padre Marcelo Rossi, Anitta com o padre Fábio de Melo? Então, o que é que você acha? Deixe a sua opinião, se inscreve no canal, diz quais os seus motivos. Ficaria bem Reginaldo Manzotti e Pablo Vittar juntos? Bloco social, inscreve-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.